Oi gente, tudo bem com vocês? Será que não me conhece? Eu sou a Sica, bem-vindo ao meu canal! Se você não é inscrito ainda, inscreva-se já, o link está aqui na descrição do vídeo e se você gostar deste vídeo, deixa o like maroto para eu saber que você gostou do vídeo, beleza? Bom gente, estou de volta, ah como é bom estar de volta! Tinha subido né, mas bora, voltei agora cheia de planos aí para vídeos futuros então vocês que me aguentem, mas hoje eu estou aqui para falar o que? Do assunto que a gente mais gosta de falar nesse canal né, de cabelo, e não só de cabelo, mas de crescimento capilar Quero mostrar para vocês quem voltou aí nessa função para a minha vida, para o meu cabelo que foi, nossa, a gominha maravilhosa de Fina, a Sweetie Girl que é a favorita deste canal e desta blogueira que fala com vocês Tem vídeo aí, eu vou deixar no card né, de quando eu comparei aí o crescimento do meu cabelo usando nossa gominha como suplemento capilar né, e ela voltou para a minha vida Então o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Primeiro que eu tirei uma foto de como meu cabelo está agora, coloca aí na tela a produção Então, daqui a três meses eu vou voltar, nós vamos comparar aí então o crescimento E aí eu aproveitei, deixa eu pegar aqui minha fita métrica Trouxe uma fitinha para a gente dar uma medida aqui no cabelo e ver também, porque vocês sempre me perguntam Ah, mas quantos centímetros cresceu? Eu nunca digo porque eu não uso né, isso aí de medir o cabelo, eu vou vendo pelas fotos Mas hoje nós vamos medir também, porque daqui a três meses não vai ter só foto vai ter também os centímetros para a gente comparar Eu vou medir, olhando para vocês aqui de frente, vou pegar uma mecha, já dividi meu cabelo no meio Vou pegar uma mecha aqui e a gente mede E daí no vídeo daqui a três meses eu vou medir também a mesma mecha Porque de costas eu não vou conseguir fazer sozinha e aí vai sair tudo errado Então hoje nós vamos medir Mas antes eu gostaria de falar para quem não conhece né, surdo Mas antes eu gostaria de falar né, para quem não conhece ainda a nossa gominha Ela é repleta de vitaminas, tem aqui a informação nutricional no potinho O pote vem com 30 gomas né, tem aqui o site da Fina que eu vou deixar na tela para vocês Vocês conseguem comprar não só o potinho com 30, mas também kits né, com mais potes para estender aí o tratamento Temos também um cupom de desconto né, que ainda está aí valendo para o site todo né Você pode comprar não só a gominha, mas também todos os produtos do site da Fina que é o Cica10 Então eu vou deixar na tela, tá aqui na descrição do vídeo também tá gente, não se esqueçam E aproveitem que agora em novembro já tem esquenta Black Friday Então vocês conseguem com mais desconto ainda fora o cupom Se eu não me engano esse potinho aqui estava R$39,90 Então aproveita porque está com um precinho bem bacana E como eu disse para vocês, repleta de vitaminas É sabor morango, não engorda né Eu acho que a balinha tem um saborzinho meio cítrico né, mas cada um tem um paladar Então para mim é uma balinha com gostinho meio cítrico, morango E eu acho melhor do que ficar tomando cápsula Às vezes a cápsula é gigante né, você não consegue engolir e tem dificuldade Então a gominha já facilita aí este processo Então bora medir esse cabelo para ver Estou aqui com a fita gente, eu vou pegar uma mecha aqui do final dessa parte aqui ó Que é sempre a mecha maior do cabelo aqui, porque meu cabelo é em U Então a maior parte dele é essa parte que fica atrás Pera aí Vou colocar aqui no meio a pontinha dourada então Esticando com a fita Ó Tá terminando Não é Agora deu diferença porque eu estiquei em cima Então vamos colocar 58 centímetros ó Que foi onde terminou a mecha, tá vendo? Agora sim ó, tá retinho Então terminou aqui nos 58 centímetros Para a gente ter uma base né De quantos centímetros cresceu no próximo vídeo de comparação Então daqui a três meses eu volto Como a gente viu aí terminou nos, essa mecha aqui grandona terminou nos 58 Aí eu faço o mesmo processo Divido ela no meio, pego essa mechona aqui de trás E a gente estica para medir E a foto eu deixei para vocês também Então é isso galera, bora me acompanhar Estão todos os dias lá no Instagram, tá gente? Então quem quiser me acompanhar aí nesse processo também E não só suplemento né Eu sempre mostro para vocês os tratamentos que eu faço No cabelo cronograma capilar que é importantíssimo Alimentação, beber água né Não adianta só cuidar do cabelo e não cuidar por dentro Então quem quiser me acompanhar no Instagram Estou todos os dias lá mostrando para vocês A rotina aí dos cuidados que eu tenho Que é o arroba cicareal, arroba cicareal em tudo Vou deixar aí na tela e está na descrição também Então bora me acompanhar Eu volto daqui três meses para a gente fazer essa comparação então do cabelo Vou deixar o site da Fina novamente na tela O cupom de desconto E a gente se vê nos próximos vídeos Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus e até lá